Música O Pnebra é um T3, em 16 bairros, é apenas um milhão de euros, com um garagem. Sim, se você quiser comprar um carro, amanhã é melhor comprar um carro. Então, com 1 milhão de carro. Mas com um garagem. E a vinha, que eu ainda aprendi os preços, nem antes de trabalhar. Então, com um T0, 500 mil. O homem virou-se para mim e disse, vai para você colocar aqui o lado T3, 124. A vinha, então, bem valido. Vou colocar aqui em cima. Veja o anísio por ser uma boa ideia. Veja o que é que será por ser um trabalho aqui em baixo, por vir ali em cima. Tem que usar o carro. É bem impossível. Exatamente. É, caralho. E o que é virar, veja? Tem que ver o nosso hotel, os peixes de todos, ali em cima. Não sei se já provaram as nossas tripas. Está bem. São as melhores tripas do local. As nossas tripas aqui. Não é o intestino do corpo. Já sei. Aqui é uma espécie de greco. Chocolate. Chocolado. 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 Podem escolher ou pôr lá dentro. Como havia mangido, leste do aveiro, não? Leste tipo do aveiro, você tem que ter aveiro de chambalá. Chocolado. Não. Você não é palestrinho do swing também. Você não é palestrinho do swing também.